Estamos de volta com Através da Música, edição de hoje inteiramente dedicada a novos valores. Aqui ao meu lado a cantora Camila Galiza. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar os seus tédios quando os seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mundo não pode chamar. Que legal, hein? Que música é essa, hein? Essa é o hino, né? Da Brisa Janeja. Bem-vinda Através da Música, Camila Galiza. Obrigado, obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. É emoção muito grande. A gente já estava ensaiando já isso, né? É verdade. Essa sua vinda aqui. Já recebi sua visita aqui um dia pra você conhecer o programa, né? É verdade. Estava na hora, né? Estava na hora. Meu sonho está sendo realizado estar aqui ao seu lado nesse programa maravilhoso. Muito legal. Se Deus quiser, vamos estar voltando mais vezes. Aqui, Camila, na lente da verdade. Oh, meu Deus. Quem é Camila Galiza? Quem é Camila Galiza? É. Rapaz, é uma menina que veio lá de Confrés, na Mato Grosso, que pra Goiânia tem 18 anos que eu tô aqui em Goiânia. Vim pra cá com 5 anos. E Camila Galiza, ela luta bastante pelos sonhos e hoje, graças a Deus, eu sábio em muitas portas, muitas pessoas abençoadas pra estar dando oportunidades. Eu estou feliz demais de estar aqui na Lente da Verdade, no seu programa, falando um pouco do meu trabalho, que a música faz parte da vida da gente, né? Você sabe como é que é. Quem é a sua família? Minha família é a família Galiza. Seu pai? Do lado do meu pai, assim, muito musical, aprendi muito com eles. Quem é ele? Música sertaneja. É o Henrique, Henrique Galiza. Henrique Galiza. Ele que me apresentou a música desde criança, ele comprava fita e fui aí e meu irmão pra cantar junto. Grande incentivador. Grande incentivador. Aí meu irmão fazia segunda e eu fazia primeira. Aí nesse meio termo, a gente era muito criança, a gente ideou de parar. A gente parou. Aí eu com 18 anos, falei, pai, eu quero voltar a cantar. Aí eu entrei na aula de violão, fiquei um mês. Por que você teve vontade disso? Ah, é muito... A música, sabe? Eu sempre via as pessoas cantando na televisão, ouvindo a música. Aí ficava me incomodando, parece que estava faltando um pedaço ali. Aí eu peguei, entrei na aula de violão, fiquei um mês. Aí eu, nesse mês, eu falei, não, eu vou aprender sozinha. Aí eu aprendi sozinha tudo que eu sei cantar, tocar. Eu aprendi dentro de casa mesmo, com meu pai. Com o seu esforço, né? Com o meu esforço. Sua mãe é quem? Maria, Maria Marcelino. Beijo para minha família Marcelino também. Isso. Moro aqui em Itaberaí. Oh, muito bem. Pertinho aqui, também é uma família maravilhosa, abençoada. A família que meu pai já morou em Itaberaí, é uma cidade linda. É uma cidade maravilhosa. E você tem mais irmãos, irmãs? Tenho, tenho um irmão, o Samuel, que está aqui me acompanhando, o Samuel Galiza. Legal. É seu anjo da guarda, né? É meu anjo. Ele, meu pai, é o que mais me acompanha. Tem vezes que vai minha mãe também, mas os dois sempre estão junto comigo, graças a Deus. Então você teve um incentivo e você teve um ambiente musical em casa? Sim, bastante. Meu pai, desde criança, a gente acordava ouvindo ele tocar violão. Ah, seu pai toca também, né? Toca demais. A gente, eu e meu irmão, a gente estava no quarto sempre ouvindo ele tocar. Então, uma coisa interessante, que você é uma cantora sertaneja de raiz, autêntica. Quando você canta, a gente percebe claramente a identificação que você tem com o estilo. Numa época onde estamos passando por um momento de renovação total da música sertaneja, num momento de grande sucesso de mulheres na música sertaneja, que até pouquíssimo tempo atrás isso não existia, né? E você mantém o estilo do chapéu, mantém o estilo das músicas de raiz, isso é uma opção? É uma opção porque eu me sinto bem cantando a música que as pessoas vão sentir, o que a música passa, entendeu? Aí eu gosto dessa música, gosto desse estilo, eu não usava chapéu. Aí eu cheguei em dia e falei, pai, eu vou usar chapéu. Ele falou, usa. E tinha um chapéu lá que ele também nem usava. Coloquei o chapéu, aí hoje todo mundo me conhece e a minha identidade é o chapéu. Aí ficou. Você tem feito muitos shows na cidade? Graças a Deus tem aparecido bastante. Santanas, Bar, Petisco também, tem aparecido de Goiânia. Casas de show também, Carlota. Você sempre se apresenta sozinha com violão? É o acústico, né? Carrom e dois violões. Ah, tá certo. Fica um acústico bem legal. Ih, é muito legal. Eu faço também. Sai um som, né? Um som ambiente que as pessoas gostam bastante. É. Eu queria que você deixasse o telefone de casa. O telefone. O telefone seu para as pessoas de casa pudessem contratar o seu show. Com certeza. Você que está aí na sua casa, quer ouvir uma moda sertaneja interior, só ligar para a gente. 62-991-51-3138. Esse número é do WhatsApp também. Legal. Então, a gente estava dizendo aí, falando a respeito da sua escolha de estilo, né? Mas você canta também o que está rolando de novidade aí? Canto. Essas cantoras? Canto, rapaz. A gente canta de tudo no show. MPB, universitário, umas dançantes. Porque não fica só naquela coisa paralela, porque você tem que agradar todo mundo. Mostra a sua interpretação de alguma música nova, por favor. Universitária. Pode ser, né? Da Mendonça, né? Isso, da Maria Mendonça. É, já tá ficando chato, né? A exceção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E quando você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano, esse é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Que legal Diferente mesmo, né? Diferente pra caramba Camila, você tava dizendo que você aprendeu violão sozinha E se dedicou mesmo a aprender a cantar Você teve aulas de canto? Não Não tive Como é que você faz pra manter a voz com saúde Se preparar pro futuro Porque a música sertaneja É verdade Nós sabemos que é o estilo que mais estraga a voz, né? É verdade Os tons são muito altos É, a gente, eu entro bastante na internet Tem bastante vídeo-aulas que ensinam a gente a cuidar da voz Direitinho Você tem feito isso? Tenho, tenho feito bastante Pra gente ter uma voz pro eterno da vida, né? Pra eternidade, né? É Porque se a gente não cuidar hoje, amanhã ela já não pode estar funcionando mais Então eu cuido bastante Você tem alguma religião? Você é religiosa? Sou, sou crente É? Congregação Cristã do Brasil A gente percebe isso Desde pequenininha Desde pequenininha Isso é ambiente da casa também, né? É, da casa Ambiente de casa A gente Você Parece que você gosta muito da sua família Demais, gente Eu sou muito família Eu vivo muito minha família A gente fica muito junto Acho que isso é muito importante A força, né? A força da família Com certeza Sem a família a gente não vai lugar nenhum, não, rapaz Blusa vermelha Blusa vermelha Trio parada dura, né? Vamos lá? Vamos conferir? Essa daqui a você gosta de tomar um cabelo Modão mesmo, né? Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto No pranto sem fim Sento na cama Sento na cama e fico sozinho no quarto E vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto, vou ao guarda-roupas e abro as portas E vejo a blusa vermelha E vejo a blusa vermelha que você deixou Ai, então o desespero roubou minha cama Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou ao guarda-roupas E abro as portas E vejo a blusa vermelha que você deixou Ai, então o desespero roubou minha cama Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Legal, que voz poderosa, hein? Obrigada, obrigada Eu tô notando que você escolhe um repertório assim Que muitas das músicas você não era nem nascida Não, verdade Como é que você faz essas pesquisas? Eu ouço bastante música raiz O que você ouve no carro? Ah, a gente ouve muito o Trio Parada Dura De Paulo e Paulino Zezé de Camargo e Luciano João Paulo e Daniel Almi Sader também Eu gosto bastante A gente ouve A gente é muito eclético lá em casa Nos seus shows, você tem uma música que você considera a mais pedida? A mais pedida? Tem uma ou duas assim? A mais antigas? Não De um modo geral Qualquer uma? É Rapaz Sei que o público O seu público O seu fã clube Já vai Já quer ouvir aquela música Não pode faltar no repertório Que não pode faltar? É De Paulo e Paulino Adoro Eu abri um show deles outro dia lá na minha cidade Palmeiras de Goiás Eles são fantásticos E tem um estilo muito definido Você escuta e já sabe E é uma emoção que eles passam para a gente com a música É inesquecível Quem é seu ídolo na música? Seu herói musical? Meu herói musical? Azizé de Camargo e Luciano É? Sou apaixonada neles Fãzíssima Escuto desde pequenininha Mas é um talento É um talento enorme A força A força da natureza Goiás que o diga E Goiás que respeita e ama tanto Esses nossos artistas Muita gente torce o nariz Eu acho muito importante Muito bacana Que Goiás seja esse celeiro da música sertaneja E que seja reconhecido Como essa força De venda de disco Dos shows lotados Daqui saíram os principais nomes da música sertaneja Grandes estouros mundiais Internacionais É verdade Que saem daqui E fazem sucessos enormes Legal demais Então Camila O nosso tempo está terminando Foi muito bom te receber Obrigada Eu espero que a gente faça um programa inteiro com você Obrigada Brevemente Eu quero que você grave um disco Mostre o seu talento para o Brasil todo Obrigada Eu quero te agradecer pela oportunidade Meu amigo, meu irmão Isso Tenho nem palavras para agradecer a você Eu que agradeço Está abrindo sua casa aqui E você trata a gente com carinho Com amor imenso Obrigado pela oportunidade Aqui a sua família também Quero falar aqui Quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais Facebook, Instagram Camila Galiza Anota lá Entra lá Tem fotos daqui dos bastidores Tem fotos da minha carreira Quer seguir a gente, né? É só entrar lá Camila Galiza A gente vai terminar hoje Com uma música linda do Márcio Franco Que foi gravada pelo João Mineiro Marciano Isso, Marciano Que é um clássico da música sertaneja Então, a você de casa Obrigadíssimo pelo carinho da audiência A gente recebeu hoje três grandes talentos Que eu acho muito promissores Que você vai acompanhar agora para a frente Eu tenho certeza Camila Galiza Beijão para você Mais uma vez A você Então, um grande abraço Na próxima semana Mais atrações da música goiana Aqui no Através da Música Tchau Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer a sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato este amor Ou me mata Os ciúmes Os ciúmes Te odeio Te busco Te caço Mas em meus sonhos De noite Este beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Nem tira Melhor sonhar Com a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Chorei Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato este amor Ou me mata Os ciúmes Chorei de saudade E lendo a carta Em Legenda Adriana Zanotto